E eu vou vim com os outros aqui em Faldo em Gosto no vídeo de hoje, a gente tá aqui com mais um vídeo de Fortnite, mano Então sério, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, bora bater a meta de 5 mil likes Bom, hoje a gente tá aqui mais uma vez com a minha namorada, a Giovanna, o Instagram dela tá aí embaixo na descrição, beleza? Bom, basicamente eu vou pedir pra você se inscrever no canal, porque a gente tá postando dois vídeos todos os dias A gente posta Fortnite 17 e GTA ao meio-dia Só que hoje eu quis chamar minha namorada, quis chamar minha namorada porque eu vou ensinar ela a como fazer F-Run E aí, o que você acha? Será que vai dar bom ou será que não vai dar bom? Já avisei que vai dar merda isso Enfim, tomara que dê muito bom, mano, e eu conto com o seu apoio pra isso, manda pra geral esse vídeo Caso você queira dar aquela moral também, vem aqui na loja de itens, vem, apoie o criador, escreve o código Dengoso E clique em aceitar que você vai tá ajudando pra caramba o canal Utilize o código Dengoso pra qualquer compra que você fizer, porque apoiar um criador é muito importante E você me apoiar me deixa muito feliz Então sério, dá aquela moral Mas enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo Fala com ele, Giovanna Oi Nossa, tá com vergonha, é? Não, imagina É sério, a Giovanna tá jogando Fortnite, ela baixou o notebook dela, que não tá rodando tão bem, mano Mas a gente vai fazer esse vídeozinho bem legal Então sério, vai lá, deixa o seu like e se inscreve no canal caso você não seja inscrito E ativa o sininho E ativa o sininho, sininho é importante pra caramba Mas bora pro Death Run Eu fiquei com vergonha, não gostei Vamos jogar esse Death Run aqui Caso você queira jogar ele também, mano, tá aparecendo esse código na tela 25 levels Death Run default A gente vai começar bem rapidinho Pode entrar Pode entrar? Pode entrar Ai, eu quero ver isso Giovanna, basicamente eu não vou fazer nada, eu vou te ajudar agora, entendeu? Eu não sei nem pra onde eu vou Aqui ó, beleza Você consegue ver que você vai ter que chegar lá, né? Oi E aqui, você vai ter que chegar lá naquele verde ali Ui Não era assim, né, Giovanna? Ó, é o seguinte, você vai ter que pular naquele lado e depois você vai ter que pular de novo Como assim? Você pula aqui e depois pula aqui Ai, eu morri do nada, mano Desculpa, eu ativei a troca em você Mas você entendeu como é que foi? Ai, eu voltei, achei Acho que eu entendi Vem, pula aí, pula em cima Não tá indo, amor Gira o scroll do mouse O que é isso? Gira a rodinha do meio do mouse Foi Nossa, foi quase Nossa, foi quase Não, calma Eu vou te mostrar como é que a gente vai passar isso aqui Não, eu entendi como é que passa Só que eu não sei fazer Não, relaxa Não tem problema Gira aí Ai Eu entendi como é que passa Giovanna, não vai dar certo isso aqui Você vai pular, vai subir Sobe, sobe Eu sei, eu tentei subir, só que ele bugou Bugou, Giovanna Ele só deu errado Aí vai Aí agora você vai pular nesse daqui, ó Tá vendo? Pula de novo Ai, tinha que ter sido mais rápido Mas você entendeu mais ou menos, né? Eu já tinha entendido, amor Agora você entendeu mais, né? Entendi mais, aham Aham Ah, já era Eu já tinha entendido, amor Tive uma ideia Diga A gente dá pra um mais fácil, tá bom? Tem mais fácil Existe mais fácil Ai, eu te pedi pra você botar no mais fácil, amor Mas esse aqui não é o mais fácil Esse aqui eu achei que ele era o mais fácil Dá pra fazer mais fácil? Dá pra fazer Ai, eu fiquei jogando na minha cara Que você fez tudo Isso aqui é mais fácil mesmo Isso aqui é bem mais fácil Eu posso completar ele, sabe? Não é por mal, não É, realmente, Giovanna Isso aqui é bem mais fácil, Giovanna Isso aqui é fácil, na real, né? Passei Eu passei Mentira Passei, sem sacanagem nenhuma Vem pra ver Mãe, ainda aí Tô voltando pra ver se passar Eu passei Você passou, então Eu juro que eu passei Eu tô aqui, ó Só que agora eu não sei passar o outro Calma lá Olha aqui Tá vendo ela? Eu consigo Tá me vendo Eu acho que mais a gente ir pra outro mapa Pode ser? O mais fácil? Ah, mas eu gostei desse agora Agora que você passou Aqui, ó Vem, vem, vem Eita Como é que eu tiro isso da minha tela? Você clica um Um Tá, ó Agora você teria que ativar e desativar essas traps Sabe fazer isso? Ah, assim? Isso eu sei fazer Eu vejo nos seus vídeos Você me ensinou? Eu te ensinei Vai, você tem que ir pra frente e voltar pra trás Eu sei, amor Caramba, vai Vai lá pra outra Vai pra outra Vai pra outra De novo Vai lá pra frente Ai, meu Deus Vai de novo, de novo, de novo De novo Ah Não Eu não creio Eu não creio A gente vai conseguir de novo Vambora Não, eu acredito em você Vai Esse eu aprendi nos seus vídeos É isso Vai, 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 vai Boa Ai, caramba Vem, Giovana Você passou Você mandou muito bem Eu pensei em mudar de mapa Mas agora você tá pegando o jeito, hein Não, não precisa Eu sou um gênero Ah, tá Agora já era Agora já era por quê? É só vir pra cá E depois pra cá de novo Facinho, ó Você vai reto Pula E depois você pula de novo Entendeu? É você que tá aqui vendo Aí me deixa nervosa Porque o antes eu consegui Ai Era isso Só que você não precisava ter parado ali Era só continuar clicando no seu botão pra frente É Pra frente ou pular? Pra frente e pular Como eu tô achando que aqui Nessa parte aqui Essa aqui você não vai passar, Giovana Desculpa Porque é Desculpa Mas você não vai passar essa daqui Vamos mudar de mapa Consegue clicar Ó, você vai clicar É essa que vai voltar pra central Eu sei já, amor Ó Isso eu sei fazer Voltar eu sei Giovana, é o seguinte A gente tá botando aqui Um mapa bem mais fácil pra você Esse aqui Se você não passar Aí realmente não vai ter Muito o que dizer sobre você, sabe Eu confio na sua habilidade Você confia? Confio, não é muito difícil, Giovana Você viu que nos outros vídeos eu fui bem É É sua hora Eu tô me melhorando Entra aí É minha hora Vou entrar Ai, vai dar certo agora Vamos para onde? Vamos lá então Vamos começar esse aqui Esse aqui é mais colorido É mais legal Boiola Você gosta de colorido? Eu gosto de colorido Tá, agora aqui ó Pelo amor de Deus Passou a fase Beleza Agora mais um Você vai ter que pular aí Tá mandando muito, hein? Boa Agora ó Olha, rapaz Ai, eu sou incrível É, também se eu não passar assim Isso ia ser difícil, né? Morri Ai, meu Deus Agora acho que chegou uma parada Que vai ser um pouco difícil, Giovana Não é que você tivesse... Ai, passou Foi Não acredito Achei que ia ser muito difícil pra você isso Não, eu acho que eu desconcentrei ele no começo Ó, aqui só pra te avisar Aqui agora você vai pegar a velocidade Vai pular E depois você vai pular de novo Não é nada impossível pra falar a real Pular duas vezes? Pula uma vez Chegou no outro local Pula de novo É Vai Pula Pula de novo Aê, caramba Caraca Tá mandando muito bem, Giovana Parabéns Cadê, ó? Olha aí Vamos Que motinha é essa? Eu tenho uma motinha Uma motinha O que foi? Tá batendo a motinha? Eu tô batendo a motinha Aqui, ó A porrada Tô brincando, editor Não coloca que eu vou bater nela Porque aí a galera vai cortar essa parte Não, pelo amor de Deus, né, gente? Olha só Tive uma ideia agora Agora você vai ter que fazer a mesma coisa que você fez naquele lá Só que você vai ter que vir aqui, pular Pulou de novo Duas vezes Peraí que eu tô... Eu tô perdida com a minha... Oi, tá Pula uma vez Ai, caramba Pula uma vez Depois você pula de novo Ai, eu morro Não, entendi Entendi Entendeu? Quero ver se você vai conseguir Por que que eu acordo virada pro outro lado? Acontece Acontece Desculpa que eu não sei essa parte É, e na hora que você pular nesse aqui, ó Na hora que você pula no do meio Você pula de novo imediatamente Que já vai tá pronto Não Entendeu? Sim, isso eu entendi Foi? Ah Não foi, não Nem com o mestre Death Run eu consigo fazer Ah, agora você deveria ter pego o impulso, mano Você vai conseguir Eu acredito em você, Giovanna Obrigada por acreditar em mim Eu acredito Você vai Você podia estar aqui pra passar por mim, né? Mas não, relaxa Você vai conseguir É que você tá indo muito longe, Giovanna Amor Pra mim eu não tô indo antes Pra mim parece que eu tô no... Certo Na pontinha? Ai, meu Deus do céu O Morgan já tá há mais de um minuto nessa fase Relaxa, cara Ó, vem aqui Nossa, você voltou? Eu voltei Pra te ajudar Eu voltei pra te ajudar Ai, obrigada Como que você vai me ajudar? Aqui, ó Você tá aqui, né? Sim Você faz assim, ó Mas não tá indo, Andy É sério, cara Olha que ele volta pra trás Tá quase indo Não tá, não Não aguento mais Não aguenta mais? Não tem como a gente pular essa fase? Olha, é ter como até tem Como? Não tem como, não Desculpa Amor, tem mais fase pra ainda? Acho que tem Quer que eu pegue? Não Eu vou tentar Era só ter pular de novo Você girava os roupos Amor, eu sei Eu sei, amor Calma Calma, cara Eu só tô falando que você tinha que ter feito, amor Eu sei o que eu tinha que ter feito Você já falou 500 vezes, não É bom Eu não gosto desse jogo E o mapa que a gente vai jogar hoje É esse aqui Rainbow Default Death Run É um mapa bem fácil E o código dele tá aparecendo na tela Caso você queira jogar também 9551 06 519798 É isso aí É tipo um número de telefone Não, o IG é bem maior Tá bom 3, 2, 1 Vai Olha, Giovana Vem comigo Porque a gente vai fazer esse Death Run E vamos mostrar Que você é boa Vai Começa Eu tô só te olhando Aê Conseguiu a primeira fase Tá, te parabéns Tá, agora vai Vai A segunda A segunda Tá indo bem Olha, eu sou um gênio Vai dizer Vai dizer que você não é um gênio Olha Terceira já Terceira Agora aqui é um pouco mais difícil Mas acredito que você consegue Mentira Talvez não na primeira parte Mas na segunda Talvez você consiga Ó, a gente tem que manter a calma É pra cá É pra cá Vem Não Ah, mentira É que você pulou um pouquinho antes Tem que pular mais depois Eu pulei bem antes, né? Sempre Acontece, acontece Vai, vai, vai Aê Eu achei que tinha ido Desculpa Eu achei mesmo que tinha ido Bora Boa Conseguiu Agora é muito mais fácil, né? Só vai ter que seguir aqui esse caminho Ele é diferente um do outro, né? É Meio que é um pouquinho diferente Mas não tem problema E agora? Você consegue? Ah, eu espero que sim Caramba, mano Olha essa fase Não parece ser muito fácil Ah, mano, não Ah, não pulou Eu pulei sim Pulou não Pulei sim Eu não vi pular Então Então ok Então ok Vai, quero ver Quero ver Ai, não fala nada Porque fica nervoso Foi Beleza, beleza, beleza Agora aí você tem que tomar cuidado Aparece Conseguiu Mentira Eu consegui Boa Ah, que legal, mano Bate aí Quer dizer, eu vou sentar aqui, ó Não Eu não vou bater em você Tá bom, e agora? É porque se eu bater em você E alguém pegar esse áudio E se torcer Vai ficar horrível Vem cá, agora é muito fácil Você tem que vir aqui assim, ó Como? É só andar pra frente É? É Amor, não é não Olha aqui Tem um monte de armadilha Anda pra frente, Giovanna O que houve? É que você tinha que andar um pouco pra trás Tem que andar pra frente Mas você tem que clicar pra trás Como assim? Você clica W E depois na hora que você tiver no A Você clica S Segura o S Vai S, 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 S Segurei, segurei Beleza, boa Agora você vai ter que fazer aquele pulinho de sempre, ó Viu? Vem Ele com impulso Não Relaxa Você vai conseguir Agora eu entendi Tipo, quando você estiver caindo você pula É, é isso aí Na hora que você está quase caindo você pula Não, agora não foi Não assim Mas é tipo assim Não, eu sei, eu sei Depois a gente tem que fazer um vídeo de você fazendo um tutorial de como passar Tutorial de maquiagem? Não, de como passar um death run Porque amigo Ah tá, porque de maquiagem eu não ia conseguir Boa, ó, aqui tá tranquilo Vai, pega aí, pega aí Aê Tá mandando bem Tá mandando bem Agora Aqui é mais fácil Olha Foi Olha Olha Ah, você tinha um negócio no meio? Tinha um negócio no meio que ia ficar mais fácil pra você passar Ah, não sabia, amor Mas não tem problema Você passa assim desse jeito, ó Aqui agora Olha, rapaz Quanta Quanta velocidade você tem E tá vendo aquilo lá na frente? O quê? Aquilo lá na frente Aquela frase lá, não sei o quê? É Hum, o quê que é? Tá pedindo pra usar um código Um código? É Dengoso Exatamente, é isso aí, mano Exatamente Você que não tá usando o código Dengoso na loja Vai lá e dá aquela moral e usa o código Dengoso E Giovana, agora tá fácil, ó Vem cá Não, peraí, peraí, peraí Olha a minha skin Olha que bonita Aham Olha aqui, ó Olha a concha lá atrás Aham Sabe, você pode comprar essa skin usando o código Dengoso Exatamente É isso aí, mano Vamos lá, Giovana Ó, fácil Passei Vai, passa Você vai passando, vai Pode ir indo na sua frente Pode ir indo Calma, calma Toma cuidado Pode ir na minha frente Mas vamos lá, vamos ver Tá mandando bem, hein E agora? Ó, essa aqui Essa aqui é você que me ensinou Eu aprendi nos teus vídeos Você vai pra frente Ai Essa aqui é você que me ensinou Eu aprendi nos teus vídeos Não, não foi assim que você ensinou, não É, foi nesse vídeo que eu tô ensinando Tô vendo Tô vendo que eu tô ensinando bem Eu esqueci qual setinha pra trás Ai, de novo Ah, tá Você esqueceu qual setinha pra trás Meu Deus do céu, cara Ó, eu vou ensinar Eu vi assim, ó Você chega um pouquinho E volta Beleza Aí depois vai, 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 vai Beleza Aqui já é mais difícil É a mesma coisa Vai de novo, vai de novo Volta Não vai dar certo É que deu, demorou Meu Deus Você demorou É? Tomou um susto Ai, tomei Eu achei que tava pronto Porque nos seus vídeos Você vai uma vez e pronta Não, mas calma Vai, vai, vai Agora não dá pra Não Aí, boa, boa, boa Passa Tá mandando muito, Giovana Tá batendo Nossa senhora Tá mandando muito bem Nossa senhora, de novo Vamos embora, vamos embora De novo, de primeira Vai mais uma vez Mais uma vez, Giovana As duas de uma vez só Dois de uma vez Caramba, mano Caraca Mano O que? Sabe como eu fiquei boa assim? Como? Vendo teus vídeos Muito obrigado Ela assiste teus meus vídeos Porque ela fica com saudade, sabia? Aí ela vai lá e assiste Enfim Te amo, amor Também te amo Que coisa mais fofa, gente Você passou mais Ah, eu morri Atrás de você Mentira Eu morri Não acredito nisso Eu sou melhor que você Eu sou melhor que você Passei Tá vendo? Não Não tô vendo Não tô vendo Tá vendo? Não tô vendo Agora você vai passar Vai Uh É a última? É a última Parabéns É a última Arrasamos Você conseguiu, Giovana Eu consegui Olha que bateu Você conseguiu Como é que faz aquela dancinha, amor? Qual dancinha? Eu sei que eu tenho uma dancinha Eu não sei de forma Eu tenho uma dancinha Clica B B? É Achei Olha Ah, moleque É isso então, mano Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o seu like Mas é isso então Até a próxima Valeu, falou e tchau Out